Provavelmente os seus inimigos políticos aproveitaram a brecha que tu deu pra tentar acabar com a tua carreira, né? Só uma pedi pra atender aqui. Claro. Eu acho que é isso, né? As pessoas têm que entender que, por mais que você tenha falado uma besteira de um jeito insensível, você não é uma pessoa má por causa disso. Você não é um cara que merece ser caçado por causa disso. Se tivesse passado uma notícia que você roubou milhões das merendas escolares, mano, eu queria que você se fudesse, tá ligado? Porque você foi corrupto. Ou mesmo se eu tivesse roubado um pouquinho. Sim. Eu fiz rachadinha com um funcionário que me dá metade do salário. Não tem essa, meu. Não tem essa. Fez cagada nesse nível. O cara, nesse sentido, eu sou bem assim. Você roubou um pouquinho? Você roubou muito? Tudo bem, graduações diferentes. Mas se roubou, acabou. Se você foi desonesto, se você vendeu voto, se você fez algum tipo de esquema, acabou. E não tem isso, cara. E as pessoas falaram isso pra mim. Isso me ajudou muito, cara. Inclusive, eu quero agradecer pessoalmente. Tem muita pessoa pra eu agradecer aqui, cara. Porque o que aconteceu... Alguma coisa? Por que tu tá tão preocupado aí? O que os caras podem falar? Eu não sei, cara. Eu tô... Mas qualquer coisa que você já tenha falado, já falou. Tá ao vivo. Ninguém não tem mais como voltar atrás. Eu acho que se você ficar muito preocupado, vai te tirar o foco da parada. É verdade. Mas vamos lá. Aí eu... Nossa, você tá me perdido do que eu tava falando, cara. Você tava falando que teve muita gente que te ajudou e que você... Eu preciso agradecer muita gente. Porque assim, quando você tropeça e cai, cara, muita gente vem te chutar. E muita gente veio, cara. Meio que disfarçando, sabe? Mas agora eu vou demonstrar virtude. Sim. Sabe, tipo, igual quando aconteceu com você. Tipo, o que não apareceu gente que falou assim, gente, nazismo é errado. Tipo... Oi? Quem falou que era certo, tá ligado? Exatamente. Sim. Sabe? Vai aparecer e vai ter... Porque assim, você tem que falar real, tem que falar real, cara. No teu caso. Monarca errou. Errou. Mas o que estão fazendo tá errado. Pelo amor de Deus, eu conheço monarca... Isso é real. Sim. Qualquer coisa além disso. Tipo assim... É... Não, porque eu vou explicar aqui o nazismo, como o nazismo é errado. Tipo, cara, aí você já tá querendo... Então, tem graduações. Tem dedos, o cara falou, é inaceitável o que o Arthur falou, ele tem que morrer. Até o cara que fala... É, não, veja bem, mas olha como eu sou melhor, sabe? Sempre tem. É sempre uma brecha pra você ganhar likes. Principalmente na nossa seara. Porque quando você pega petista e bolsonarista, os caras se defendem. Na nossa seara, que é anti-PT e anti-Bolsonaro, meu irmão, o cara tiver uma chance de te dar uma facadinha, ele te dá. Mas algumas pessoas, cara, foram muito corretas comigo. Sim. Muito corretas. Então, eu não vou nem citar o pessoal do MBL que, cara, se eu tenho amigos nessa vida, são esses caras, bicho. E eles te defenderam? Eles ficaram junto com você nessa polêmica toda? Mas, cara, assim, foi inacreditável. Inacreditável. O que o Renan fez por mim, cara, o que o Alexandre... Eu vou te contar uma coisa aqui que você nem sabe, cara. O Alexandre, ele falou assim, pessoal, vou tirar umas férias. Carnaval, eu vou tirar umas férias. Eu vou viajar aqui. Ou vou viajar pra curtir. Foi viajar. No meio da viagem do cara, estoura essa bomba. Cara, o cara abriu mão da viagem, velho. Ele abriu mão da viagem. Falei, meu irmão, dane-se a viagem. Eu vou resolver isso aqui. Tipo, no meio da viagem do cara, que ele gastou dinheiro, que ele planejou, que ele pagou em parcelas pra fazer, velho, ele falou, acabou a viagem. Eu vou resolver isso daqui. Cara, o Kim. O Kim não. Então, Arthur, vamos resolver. Você errou, você cagou, mas nós estamos juntos até o fim. Pô, o Rubinho, cara. O Rubinho foi... Cara, o Rubinho foi... Arthur, nós vamos estar aqui com você até onde você precisar. O Renato Batista, o Guto, a Amanda. Cara, esses caras, eles falaram assim, Arthur, é o seguinte, cara. Desde o momento um, desde o momento zero, nós estamos juntos até o fim. Se nós vamos morrer, nós vamos morrer juntos. Isso foi inacreditável. E algumas pessoas que me ajudaram de fora. Eu não quero ser injusto de citar nomes. Até às vezes as pessoas não querem se expor. Eu sei que tem um que eu posso falar, que é, por exemplo, o Marcelo Brigadeiro. O Marcelo Brigadeiro foi para você. Ele falou, Arthur, você errou, me ligou. Cara, aproveita esse tempo pra você aprender. Ele me contou uma coisa pessoal dele, que ele já tinha me contado. Ele falou, cara, eu era um cara escroto na minha vida. Arrumava briga, eu era não sei o que lá. Até o dia que eu conheci minha esposa. E a minha esposa, cara, ela... Acho que ele falou publicamente, inclusive, numa entrevista que eu fiz com ele. A minha esposa, ela pegou eu que estava olhando pra lá, ela fez assim. E eu fui pra outro lado. Você não é um cara escroto como eu era, ele falou. Mas você precisa usar isso pra você aprender, cara. E nos vídeos dele, ele se expôs, cara. De falar assim, porra, cara, o Arthur errou, errou. Mas peraí. Também o que estão fazendo com ele é demais. Foi um dos primeiros que falou. Sim, tá muito desproporcional. Então, assim, cara, muita gente, muita gente, sabe? Você de me chamar aqui. Sabe? Tipo, não, vem aí, cara. Vamos falar. Cara, obrigado. Eu sinto que eu tenho um papel a fazer aqui na Terra, que é lutar contra essa cultura. Essa cultura do cancelamento, as pessoas não percebem, mas elas estão tirando a liberdade não só minha, não só sua, mas vai tirar a liberdade de todo mundo. Cada vez que alguém é escrachado de forma totalmente desproporcional pra uma gafe de uma fala, todo mundo em volta começa a questionar se deve falar o que pensa. Porque, putz, se eu falar o que eu penso, olha a merda que vai dar. Entendeu? Isso eu penso muito, cara. E principalmente no meu papel de deputado. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque pra não perder nada. Segue a gente lá.